O projeto é uma jaqueta com um macacão acoplado, aonde vai funcionar esse macacão como uma capa de chuva para o motociclista. Eu fiz ele acoplado para ser um diferente no mercado, porque capa de chuva existe há milhares de jaquetas, então eu uni os dois para fazer um produto diferente. A jaqueta pode ser usada em qualquer ocasião e o macacão estando acoplado à jaqueta, ele está sempre à mão. É interessante, você pode usar tanto a jaqueta como um lazer para sair para curtir e ao mesmo tempo caiu uma chuva, você já tem uma capa para poder estar se protegendo da chuva e não tem aquele negócio de você estar andando com a capa aqui no bagageiro ou se não aqui alocado em cima do banco da moto. Nós fizemos a jaqueta com tecido resinado que imita couro para agradar os motociclistas. A capa é feita de um nylon resinado que é semelhante ao nylon de um guarda-chuva, porém com a tecnologia mais avançada e é 100% impermeável. É uma jaqueta comum, como qualquer outra, porém se ele perceber que já está chovendo ou que vai chover, ela facilita ele simplesmente para a sua motocicleta, tira a jaqueta, a capa de chuva por trás da jaqueta, que ele tem um bolso com zíper, ele vai tirar essa capa, sem tirar nenhuma vestimenta e muito menos o calçado, ele já vai vestir essa capa através de zíperes, através de um trabalho de modelagem, que facilita essa vestimenta, ele vai vestir a sua capa e seguir o seu percurso normal sem que a chuva atrapalhe. Tem algumas capas que são bastante pesadas, então até acaba te atrapalhando, então essa daqui já é um produto bom, flexível, onde não contém tanto peso. Bom, a maior dificuldade no caso foi adequar a modelagem para estar vestindo a peça sem que ela seja removida da jaqueta. Este projeto ficou aproximadamente em R$ 260,00. O kit está adequado aos aspectos de segurança através da estampa refletiva nas costas da jaqueta e também da capa.